Então galera, eu finalizei com o tronco, eu deixei 1 metro de distância, mas lá na peste esportiva pode deixar com 70, 80, para não ficar muito comprida a pargueira, tá vendo? De 1 para o outro está com 1 metro, e aí o importante é a pernadinha, ela tem que respeitar esse limite, ó, aqui eu vou amarrar a pernada, só vou encaixar para vocês verem o que eu estou falando, tá? A ponta, a ponta que eu vou amarrar, ela nunca pode ultrapassar o outro distorcedor, ou seja, vou amarrar aqui, mas o meu anzol não vai conseguir chegar na miçanga e no distorcedor do outro lado, e assim sucessivamente.